Vai, Edu, vai, Edu. Alô, alô, Edu? Sou eu, cara, cheguei, tô aqui. Tô no lugar combinado. Tá, tá legal, vou ficar esperando, tá? É agora, Filó. Tá na hora do nosso grande golpe. Nós vamos ficar ricos, ricos. Ai, meu Deus do céu. Ai, Pio, fala aí, cara. Falei o quê? Tô pensando o quê, Pio? O que tá acontecendo ali? Jordônio, repalva. Repalva, vamos embora, vem. Tchau. 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 O que é isso? 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 O que é isso?